Olá, ARMYs, tudo bem? O Youngin desempenhou um papel fundamental no BTS como um dos rappers, compositores e produtores do grupo mais popular do mundo atualmente. O jovem de 29 anos é constantemente aclamado por sua incrível capacidade de compor músicas cheias de emoções e profundas críticas sociais. Em relação a sua vida pessoal, não é segredo para ninguém que em algum momento de suas vidas os meninos do BTS já tiveram parceiras e embora não tenham divulgado publicamente, os ARMYs têm conseguido descobrir devido a revelações espontâneas que os meninos tiveram. A maioria deles já teve uma parceira antes de estrear no grupo e quanto a Youngin, o seu primeiro grande amor teve um final muito triste que partiu seu coração completamente quando ele era apenas um adolescente indo para o ensino médio. Ele teve um relacionamento com seu melhor amigo do colegial, eles se apaixonaram e decidiram começar um relacionamento, porém as coisas não correram bem porque o Youngin não sabia como tratá-la como uma namorada, o que fez com que ela se separasse dele. O relacionamento então foi cortado, mais tarde ele escreveu uma carta de desculpas para ela. A identidade exata da garota não é conhecida, mas sabe-se que ela viveu junto com o Youngin Belos Momentos, alguns meses cumprindo seu romance adolescente e é conhecida por ter sido a inspiração do Youngin para a criação de várias letras de amor para os álbuns do BTS. À medida que o final do ano se aproxima, o aniversário do V também. O integrante comemora oficialmente seu aniversário no penúltimo dia do ano. Este ano, o V completará 27 anos em idade internacional no dia 30 de dezembro. O adorável e charmoso segundo integrante mais jovem do BTS cresceu diante dos olhos dos ARMYs. E como a vida dos integrantes se torna mais extravagante a cada ano, o mesmo acontece com as comemorações de aniversário dos ARMYs para os integrantes amados. Este ano, um dos maiores sites de fãs do BTS, chamado V e Nuna, está ganhando atenção e elogios de fãs e internautas pelas maneiras elaboradas e impressionantes com que eles estão banhando o amor do V em seu aniversário de 27 anos. Aqui estão os seis eventos de aniversário em grande escala de Nuna V para o V. Primeiro, uma circulação de ônibus de duas semanas. Um gráfico especial para o V cobrirá um ônibus que deve circular por duas semanas em comemoração ao aniversário dele. Uma vitrine set personalizada. O set na esquina do edifício da Raib terá uma loja personalizada feita de fotos do fotofólio do V. Anúncios de aniversário em rodoviárias. As estações de ônibus em frente ao prédio principal da Raib e em frente às estações de ônibus em Tóquio, Osaka e Fukuoka, no Japão, apresentarão esses lindos anúncios para o aniversário do V. Aeroporto Internacional de Incheon. As pessoas que entram e saem do maior aeroporto da Coreia do Sul, o Aeroporto Internacional de Incheon, serão saudadas com dois vídeos de 60 metros do V em seu aniversário. Anúncios de mídia no Japão. Os anúncios de aniversário ao ar livre serão exibidos em Shizuoka, Hiroshima, Tokushima, Miyazaki e Okinawa, no Japão. Evento Fotográfico Especial e Fan Cafés. Um evento fotográfico para o aniversário do V será organizado em frente ao Hotel Sky Park Central Myeongdong, em Seul, para os armes visitarem. Os eventos do café de aniversário dos fãs são organizados em Hongdae, Myeongdong, Tóquio, Dubai e atrás do edifício da Raib, em Seul. Seis fãs sortudos também receberam vouchers para ficar em quartos com o tema do V em Sky Park Hotel. Muitos outros eventos foram organizados em homenagem ao V e os internautas não podiam acreditar em quão incrível é a escala dos eventos para o V. Esta não é a primeira vez que Nuna V se tornou viral por seus impressionantes eventos de fãs com o tema do V. Parece que a cada mês há um novo K-drama tomando o mundo, chamando a atenção dos fãs globais. Recentemente, um dos shows mais quentes tem que ser Reborn Rich, estrelado pelo ator Song Jong-ki. Embora a série tenha terminado, o show continuou a ganhar a atenção dos fãs em todo o mundo. No entanto, quando a série chegou ao fim, internautas perceberam que havia referências inesperadas ao BTS. Durante um dos episódios, alguns dos personagens falavam sobre o estado dos filmes internacionais e o fato de serem normalmente desprezados se não forem ingleses. O personagem Jin Jung Jung, interpretado por Kang Ki-dong, mostrou o quão impossível seria a popularidade de um filme coreano, internacionalmente acrescentando. Se esse dia chegar, uma música coreana pode até alcançar o top 100 da Billboard. Claro, ao lado do que parecia ser uma referência ao popular filme Parasita, muitos explicaram que era uma referência distinta ao BTS. Enquanto grupos como Wonder Girls e artistas como Psy chegaram às paradas em suas carreiras em 2020, o BTS se tornou o primeiro grupo coreano a chegar ao topo das paradas com o seu hit Dynamite. Quando a cena foi trazida de volta pelos ARMYs, os comentários foram recheados de fãs amando a referência indireta ao grupo durante o episódio. Não é nem a primeira vez que os integrantes fazem uma aparição inesperada na série. Durante a série, o programa aparentemente fazia referência aos integrantes por meio dos nomes dos personagens. Junto com nomes como Jin, nome em inglês do personagem de Sung Jung Kim e Yong Kim, Uma das cenas mostra Sung Jung Kim em um campus universitário. Quando ele conheceu alguns colegas, os ARMYs ficaram chocados que dois dos personagens se apresentaram como Kim Tae Hyun e Jin Mi. Muitos até acreditavam que um dos personagens era baseado no CEO da HYBE. Jin Hyun Joon é um dos herdeiros do grupo Sung Young. O personagem está mais interessado em música pop e costuma ser visto cantando e dançando. Em um episódio recente, o drama revelou que Jin Jung Joon, mais tarde, fundaria uma empresa de entretenimento chamada Mega Hit Entertainment. Com tantas referências, parece impossível não pensar que pode haver um escritor que é um ARMY que queria mostrar o seu amor pelo BTS no K-Drama. Mas e então pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações também. Então, até o próximo vídeo!